E nós vamos ver agora em detalhes a imagem impressionante de uma galáxia irregular bem distante, registrada pelo veterano Telescópio Espacial Hubble. Vamos ver juntos. Essa é a galáxia ESO 316. Ela está localizada a cerca de 28 milhões e 700 mil anos-luz de distância da Terra na constelação de Eridanus. Essa distância absurda não foi obstáculo para o veterano, porém poderoso, Telescópio Espacial Hubble, autor do registro, por meio da câmera avançada para pesquisas. Na imagem, há uma névoa de estrelas cintilantes contra o cenário escuro do espaço. Outras galáxias e astros diversos estão presentes no registro, fornecendo uma visão incrível dessa fascinante vizinhança cósmica. A Agência Espacial Europeia diz que a visão tem um ar fantasmagórico. A ESO 316 é classificada como uma galáxia irregular por causa da forma indefinida que ela possui e pela falta de protuberância nuclear ou braços espirais. As estrelas por lá emitem uma luz suave e difusa, que envolve uma bolha de gás azul brilhante no núcleo da galáxia. E uma instalação gigantesca de energia eólica flutuante acaba de ser inaugurada oficialmente na Noruega, tendo como foco fornecer energia para campos de petróleo e gás. Ela é simplesmente o maior parque desse tipo no mundo. Vamos ver agora os detalhes. O High Wind Dumpen acaba de ser inaugurado oficialmente na Noruega. Ele é o maior parque eólico offshore flutuante do mundo, com uma capacidade de sistema de 88 megawatts. A gigantesca instalação fica no Mar do Norte, a cerca de 140 quilômetros da costa, em profundidades entre 260 e 300 metros. Ao todo, são 11 turbinas capazes de produzir até 8,6 megawatts cada. High Wind Dumpen foi criado para fornecer energia a campos de petróleo e gás, ajudando na redução de emissões. As expectativas são de que o maior parque eólico flutuante do mundo reduza anualmente por volta de 200 mil toneladas de dióxido de carbono e de mil toneladas de óxido de nitrogênio do que é emitido pelas instalações. A construção custou o equivalente a 3,3 bilhões de reais em valores atuais e é considerada fundamental para os planos de descarbonização da Europa, tendo também um perfil estratégico para diminuir a dependência local de petróleo e gás da Rússia. Esse projeto flutuante de turbinas possibilita a instalação em águas mais profundas e mais distantes da costa, onde os ventos são mais consistentes e fortes. O resultado disso é a geração bem maior de energia. Legenda Adriana Zanotto